Existem três níveis de inteligência. A inteligência natural, que você já nasce com ela. Existe a cultura, que você desde o primeiro primário até os pós-graduação, você adquire a cultura, mas é dos homens e esse mundo jaz no maligno. Existe uma terceira cultura, mas vai falar isso... Hoje em dia nós vemos até pastores intelectuais, não, temos que dizer... Querido, se você vai, 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 vai fracassar a igreja, porque nós temos... Eu conheço pastores que não tiveram a cultura, eram pessoas que mal sabiam a diferença entre o ó e o zero, mas a igreja cresceu, por quê? Porque não se respaldaram na cultura dos homens.